Olá, sejam muito bem-vindos. A passada terça-feira foi dia de revelação para Toy. O cantor, no programa de Manuel Lisgocha, fez uma revelação sobre o seu progenitor. Toy recordou o início da história de amor dos pais. Segundo o cantor, o pai era casado com outra mulher na altura que conheceu a sua mãe. Toy começou por desabafar e cito. Eu sou filho de pai incógnito, por isso é que sou António, como o meu pai, e a minha irmã Eleonoro, como a minha mãe. Porque o meu pai era um homem casado pela igreja, portanto não podia casar a segunda vez, nem por registro, porque antes do 25 de Abril não havia divórcio. O meu pai depois fez a vida com a minha mãe, mas não pôde casar. Os filhos não eram legítimos, eram amantizados. O meu pai casou muito novo e eu tenho um irmão, do qual gosto muito e que tem 74 anos, que é só filho do meu pai, do primeiro relacionamento. O primeiro casamento nunca funcionou e ele foi obrigado porque a senhora estava grávida. Ele veio para Setúbal e abre a sua primeira alfateria. O meu pai teve alguns relacionamentos, não sei quantos, mas sei que ele estava com um relacionamento mais ou menos sólido com a outra senhora quando conheceu a minha mãe. Um dia, ela entra na loja do meu pai, como um artista de cinema, ele pega na mão da minha mãe e dá-lhe um beijo na boca. Ela ficou fascinada e nasceu o amor. Depois de ouvirmos esta história, já descobrimos de onde vem a veia romântica do Toy. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Muito obrigada por assistir.